Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a demissão do Thiago Nunes do Botafogo e o jogo, o momento do Botafogo. Antes, deixe seu like, deixe seu comentário para ajudar o canal a crescer e se inscreva. Vamos ver o que os comentaristas do Seleção Esporte TV falaram sobre a demissão e o jogo do Botafogo contra o Aurora da Bolívia nas altitudes. Pessoal, na esfera esportiva, uma notícia absolutamente surpreendente acaba de ser anunciada pelo Botafogo. Vocês que não estão acessando a internet, tem ideia do que é? Não. O Botafogo acaba de anunciar a demissão do treinador Thiago Nunes. Eu confesso que não imaginava dar essa informação hoje aqui. Falar de tiro, pé de bomba é algo que eu espero todo dia, porque eu sou brasileiro e trabalho com futebol brasileiro. Mas essa notícia, cara, eu não esperava. Eu achei que você ia falar da venda do Vitor Sá. Essa foi anunciada antes do programa já. É, então eu achei... Ih, já está atrasado, né? O Botafogo acaba de anunciar. Thiago Nunes não é mais o técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças, na manhã desta quinta-feira, foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o departamento de futebol estão no mercado em busca de um novo comandante para liderar a equipe nos desafios da temporada. O Botafogo agradece Thiago Nunes e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios. Apesar da dedicação e trabalho realizado no dia a dia, os resultados apresentados não foram esperados. O auxiliar técnico permanente do Botafogo, Fábio Matias, assume interinamente. Rapaz! Bom, se os resultados não foram esperados, o Botafogo alega resultados. Ele considera que o resultado de ontem foi ruim. Para a classificação? Eu acho que é um modo de dizer, eu acho que eles devem estar implícitos na palavra resultados, escondidinho, escondido mesmo, oculto. O jeito oculto dessa frase é desempenho, né? É, perfeito. Aí a gente chega num ponto crucial, porque o resultado de ontem não é ruim, certo? Certo. Eu vi inclusive assim, o enredo é péssimo, né? O enredo desperta gatilhos no torcedor alvinegro, mais um gol sofrido depois dos 41 minutos. Já são oito do segundo tempo, desde a virada sofrida para o Palmeiras. O Botafogo não consegue ganhar de um time de Série A há muito tempo, nos últimos 21 jogos. Ele tem quatro vitórias, todas contra times pequenos do Rio de Janeiro, não ganhou de ninguém da Série A nos últimos 21 jogos. Agora, o resultado especificamente, de ontem, está longe de ser ruim, visando a uma classificação. É um treinador de 15 jogos, né? É um treinador que tem uma sequência na reta final do Brasileiro do ano passado, já com o ambiente completamente comprometido, com a campanha já desabando pela escadaria. A gente tinha a sensação de que o desastre era iminente, ele poderia, no máximo, amenizar e preparar o ambiente, diagnosticando o que tinha acontecido para esse ano. Você chega nesse ano, não só com os mesmos problemas, né? Você chega nesse ano com o agravamento desses problemas, com a avaliação de que o treinador não está conseguindo superá-los. Ao contrário, ele está ajudando a agravar esses problemas quando ele traz publicamente, expõe jogadores, etc. O comportamento dele à beira do gramado sendo expulso ontem pesou também, imagino. O vestiário, as declarações dele, o pacote de 15 jogos, o dia a dia de trabalho. Eu não acho fora de contexto, não. Me surpreenderia se ele fosse muito longe, se ele fosse muito longe. Eu tinha a sensação de que ele não estrearia no Campeonato Brasileiro, de que ele não duraria até o início do Brasileirão. E acho até que o Botafogo toma uma decisão correta, rápida, porque o ambiente estava se deteriorando. Olha só, eu também não sou da turma de jornalistas que acha que é uma regra. Você não pode demitir treinador no meio de uma temporada. Eu acho que cada caso deve ser avaliado com a realidade e com a situação de cada clube. Então, assim, conceitualmente, é ruim você demitir um treinador no meio de uma temporada, no começo de uma temporada, porque já passou a pré-temporada. Conceitualmente, não é o mundo ideal. Mas como o Lino, eu também entendo o contexto. E certamente, certamente, tem coisa que aconteceu ali dentro que a gente que está aqui no estúdio ainda não sabe. Que com o tempo virá à tona. A gente vai ter que investigar agora, como jornalista, a relação dele com os jogadores. Porque a fala dele, de que atletas do Botafogo não estavam querendo jogar, certamente pegou uma aula dentro, porque ele expõe... E assim, se ele falou, eu acho que é verdade, tá? Que ele falou de forma espontânea. E aí, você está expondo uma situação que você, no mundo ideal, trataria no reservado. Você está jogando os caras aos leões. Mas acredito que seja muito provável que, internamente, questões de relacionamento tenham pesado. E entendo que o trabalho dele também... Eu sei que ele chegou no meio do furacão, que ele não teve as condições, o tempo ideal. Mas também não acho que o trabalho dele fosse bom a ponto de falar, esse cara não pode ser demitido. O que chama a atenção é que o jogo da volta é na semana que vem. Então, o Botafogo tomou uma decisão, assim, emergencial. Porque acredito, como clube, que é mais fácil. Se o Botafogo tem mais chance de derrotar o frágil Aurora, o time é fraco da Bolívia, sem o Thiago Nunes do que com o Thiago Nunes. Para mim, tem vários pontos aí, André, em relação a essa questão do Thiago Nunes. Eu vim debatendo isso aqui na casa há muito tempo. Primeiro, eu acho que você vai pelo perfil do treinador. Isso eu não estou dizendo se ele é bom ou ele é ruim. Estou dizendo do perfil do treinador para o Botafogo nesse momento. O Botafogo tem dificuldades na questão de jogo, no controle de jogo, no controle emocional dos seus jogadores. O Botafogo não tem um atleta. Eu acho que isso é importante, já que o treinador não tem esse perfil de controle de elenco, de um treinador mais rígido, mais forte. Vou repetir, não quer dizer se ele é bom ou é ruim. Estou dizendo de perfil de treinador. Para esse momento que o Botafogo vive, emocional, psicológico. O Botafogo não tem jogadores com perfis de líderes. Jogadores que buscam essa responsabilidade para si, que num momento ruim chama esses jogadores na xinxa, que a gente diz no futebol, lá dentro do vestiário. Cobrando, exigindo, tendo discussão, tendo empurro-empurro, porque isso existe dentro do futebol. As pessoas daqui a pouco vão falar, ah, Paulo Mônus está falando coisas dentro do vestiário. Isso existe discussões para melhoria, para um desempenho melhor da equipe, para um conjunto melhor de jogadores. Falou tudo, Paulo Mônus. É isso aí. O Botafogo não tem um líder, um líder com expressão lá no time para fazer esse time fazer gol, andar. Um time guerreiro. Está na hora do Botafogo colocar alguém ali, um cara que comanda a equipe, e que vá para frente com o time, que seja um técnico mais exigente. E eu não via, não vejo no Botafogo nenhum atleta. Quando o Alan, Alan, está sendo contratado agora, eu disse aqui, mesmo no Seleção, eu acho que além de ser um grande jogador, um bom jogador, é um jogador que tem um perfil diferente desses jogadores que tem no Botafogo. Botafogo tem Eduardo, Botafogo tem Tiquinho, só que são jogadores introvertidos, são jogadores que não falam muito. E num momento como esse, você tem que ter atleta, atleta que busca essa responsabilidade, atleta que cobra, não em público, mas lá dentro do vestiário. E o treinador. O Thiago demonstrou em toda a sua carreira, pelo menos para mim, que é um cara tranquilo, um cara sereno, um cara que é um grande treinador, que já fez trabalhos excepcionais. Só que para esse momento do Botafogo, na minha opinião e como atleta dentro do vestiário, você precisa de um cara mais forte. Já que atleta você não tem, você precisa de um treinador mais exigente, que bata mais nesses caras, porque o jogador de futebol, vou dar um exemplo básico, uma coisa simples. O Tiquinho. O Tiquinho é um craque, ele é líder técnico. Só que o Tiquinho, gente, o Tiquinho não pode bater pênalti agora mais. Não é momento do Tiquinho bater pênalti, não é porque ele perdeu não. Você olha para o Tiquinho, vou dar um exemplo. A hora que eu fui ver o Tiquinho bater no pênalti, e de pênalti, você sabe que eu entendo, né? Que o nervoso vem mesmo. André, o rosto dele, ele é transfigurado, sabe? Não é um cara soltando que ele perde o pênalti. Três jogadores já vão em cima dele porque ele precisa disso. Ele precisa de apoio. Não é o momento de ele estar ali. Então é outro cara que tem que ir, é outro cara que tem que bater. Então, assim, são vários pontos que nesse momento, eu estou com o Lino, é ruim você trocar um treinador, e é ruim mesmo. Você trocar um treinador, mesmo sem uma aurora, num jogo de tamanho e importância. De uma semana. Certamente, ele fez todo o estudo do adversário, programou o jogo daí, do jogador da volta. Exatamente, sabe? Esse novo treinador não tem mesmo. E para o Botafogo ter chegado à conclusão de que ele tem mais chance de passar pela aurora, sem o Thiago do que com o Thiago, é porque aconteceu alguma coisa, certamente há fatos, e que a gente, que eu fui pego de surpresa, eu estava aqui no estúdio, nem tive tempo de apurar, que a gente ainda não conhece, seguramente. E, ó, trago um elemento aqui, ele foi expulso, né? Então ele não poderia dirigir o time na quarta-feira, ele apenas faria a preparação. E o comportamento dele também, para ser expulso, é ruim, cara. Nesse momento do Botafogo, ele errou. Ele foi lá provocar o adversário, ou foi provocado e respondeu, que seja. E os dois acabaram expulsos. É óbvio que isso é ruim, é óbvio que isso é uma coisa que prejudica o Botafogo para o jogo da volta, não ter o seu técnico. A gente vai tentar contato com os setoristas do Botafogo, eles também estão procurando essas informações. Ninguém hoje, por exemplo, é uma informação tão surpreendente, que nenhum portal hoje que eu tenha visto, nenhum setorista especulou que poderia haver uma queda do Thiago, nessa quinta-feira. Então é uma notícia realmente que ela vem em primeira mão do clube, anunciando a demissão. Deixa eu só pegar mais ou menos do ponto que você está largando, no raciocínio. Bom, primeiro que essa... Eu estou mais no time dos jornalistas, que você é contra, né? O que? É que a gente tem que dar tempo para o treinador. Não, não, eu acho que não tem que ser uma regra imutável. Cada caso é um caso, né? Eu acho que você precisa dar tempo para o treinador, etc., com exceção de quando tem algo extraordinário. E eu acho que o ponto que você iniciou, esse anúncio, né, que é... Cara, está acontecendo... tem coisa muito séria de bastidor ali. Claro. Porque a explicação de demissão por desempenho não faz sentido. Não faz mesmo. O resultado, né? O Botafogo alega resultados. Eu vou mais longe. Eu vou por desempenho. Pega os jogos, os clássicos ali, que o Botafogo já fez. São jogos, assim, de início de temporada. Não existe jogos desastrosos, etc., né? É jogo jogado, até agora. Porém, é... Mas com o Tiago Nunes, o que mais tem é jogo desastroso, cara. Não, não, calma. Vamos lá. Se pega, por exemplo, dos clássicos, tá? Qual foi o desastroso? Cara, o jogo de ontem foi um desastre, Serginho. Não, não, acho um desastre. Foi um jogo ruim. Foi um jogo ruim. O Botafogo fez um compacto de todas as desgraças dele, do ano passado para cá, numa única partida. Tiquinho perde pênalti, time recua, treinador mexe mal, toma gol no final, e o treinador ainda vai expulso. Se o cara não resolveu nenhum, um, um desses problemas, ele conseguiu fazer um compacto de piores momentos numa única noite. Eu vou desmontando aos pouquinhos, quer ver? Expulsão de treinador. Vamos lá, vai. Tiago, não é o único. Todo mundo está sendo expulso a toda hora. Treinador no Brasil. Exatamente. Isso aí não é, não é, não é definido de nada. Não, por acaso, o anúncio vem depois da expulsão dele. Então, você está especulando coisas que podem estar. Isso, para mim, acho que tem algo muito mais sério, debastidor de vestiário. A questão, por exemplo, do Tiquinho perder pênalti. Bom, o Tiquinho perdeu pênalti. A gente pode até questionar que não deveria ser o Tiquinho a bater. Mas, ao mesmo tempo, quantas vezes a gente já viu no futebol, Paulo Nunes, um grande jogador que perde pênalti, o que os treinadores fazem? Insistem para ele voltar a ter confiança, para você voltar a ter aquele cara que batia bem pênalti. Inclusive, os primeiros pênaltis do Tiquinho eram muito bons. No alto, forte, etc. Mas ele está com a cabeça... Só que não tem essa carga emocional. Olha, ele perdeu contra o Fortaleza. Ainda não. Perdeu contra o Atlético Paranaense. Perdeu contra o Palmeiras. Isso. Só no ano passado. Aí, quando ele bateu contra o Curitiba, que eu achei bem arriscado, fez, né? Também. Fez. Esse ano, com ele em campo, já o Eduardo bateu e não o Tiquinho no Campeonato Carioca. Agora, a gente está falando de uma coisa, se ele devia ou não ter batido o pênalti ontem, que eu entendo que só quem está lá dentro tem condição de avaliar. Mas, às vezes, naquela história do... Só estou querendo escutar. Eu estou contigo. O mundo da hora é que não bateu o pênalti. Às vezes, naquela história do Thiago que falou assim, tem jogadores que estão pedindo para não jogar. Para ele, para o jogador, ele fala assim, ninguém se propôs a bater o pênalti. Então, eu vou ter que bater. Ele tem que ir, porque ele é o batedor. Se não vier de cima, ó, você agora vai dar um tempo, o Eduardo que vai bater, ou é o Marlon Freitas. Porque o jogador, ele não vai chegar para o treinador e falar assim, eu não quero bater o pênalti. Não? Não. Aí é do feeling do treinador, de chegar para o jogador e conversar. Sentir se realmente ele está com condições de bater ou não. Jogador é muito difícil. Pode ter que fazer muito difícil. Esse ano, me foge agora o jogo, especificamente. Mas, teve uma partida que o Eduardo bateu e o Tiquinho não. E o Tiquinho estava jogando? Estava, no Campeonato Carioca. Provavelmente, foi isso que aconteceu. Não estou bem para bater. Ou... Eu vou explicar uma coisa assim, porque eu entendo... Eu queria que a gente mostrasse... É... Uma coisa que eu entendo porque o Caio, de hoje. Assim, olhando de fora, eu entendo por quê. Ontem, a gente estava brincando com o fato de que a partida contra o Aurora poderia ser um Feliz 2024 para o Botafogo. Poderia ser o Botafogo, finalmente, virando a página de 23. Porque, cara, só se fala de 23. Qualquer jogo que você analisa do Botafogo... Ah, porque o ano passado, a sequência, o próprio Thiago fala o tempo todo de 23. O próprio Thiago fala o tempo todo. Então, ontem, o nosso telaço que a gente escolheu para ilustrar aqui o nosso estúdio era Feliz 2024. Era o nosso telaço para apresentar o jogo. O Botafogo tinha a chance de finalmente começar o ano. Virar a página. E se você assiste ao jogo de ontem, claramente, foi mais um capítulo que o 23 do Botafogo segue. Que ele ainda está com o Feliz Ano Velho. Então, olhando de fora, sem ter as informações de bastidor, uma coisa que eu entendo da demissão do Thiago é que ele, em nenhum momento, conseguiu virar a página do ano passado. Inclusive, ele é participante do ano passado, mas ele não conseguiu virar essa página. E era fundamental que o Botafogo, nesse ano, virasse essa página. E o Thiago, claramente, nisso ele falhou. Ele não conseguiu virar a página. Claramente. Na abertura da transmissão ontem, que nós fizemos no GE, eu, o Dandão, o Ramon, eu falava sobre a oportunidade que o Botafogo tinha de, naquela noite, superar o discurso de altitude. Altitude também não é o bicho, né? 2.500, dava para segurar. Mas vamos embora, supera isso aí. O adversário também não é o bicho, mas, sabe, precisa respeitar. É libertadores, pô. Afinal de contas, você está num jogo que tem importância. Depois teve a questão do gramado também, que atrapalhou bastante o jogo. Jogadores do Botafogo demoraram para sentir, mas ontem era o jogo para superar isso tudo e fazer aquilo ali que vocês estavam propondo. Feliz ano novo, né? Ano velho. Mudar a página do Botafogo. Ontem era feliz ano novo. O jogo terminou com feliz ano velho. Não, infeliz ano velho. Feliz ano velho, né? Ontem era o dia do feliz ano novo para o Botafogo. É isso aí. Infelizmente, não deu para o Thiago Nunes. Botafogo tropeçou mais uma vez agora pela Libertadores. Se perdeu o próximo, está fora. Então, vamos esperar que agora o Botafogo chame um técnico bom, um técnico de ponta, para ver se consegue reverter essa situação. Mas jogando em casa, ele tem a seu favor a torcida. É isso aí. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho